E aí meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Vamos aqui para mais um vídeo sobre a privatização dos Correios. Dessa vez eu coloquei aqui para vocês 5 motivos para que os Correios sejam privatizados. Como eu falei para vocês, vou fazer 2, 5 motivos para ser privatizados e 5 motivos para não ser privatizado, porque realmente tem argumentos bem fortes para os dois lados. Resolvi dividir aí para ficar bem explicado e que vocês debatem nos comentários qual que é a opinião de vocês. Mas antes de mais nada, só dois recados super rápidos. O primeiro é lembrar sempre do meu Instagram, galera, é arroba e nova léo. Lá é uma continuação do canal, então lá eu posto todo dia, posto muito meme, unboxings exclusivos, cupons de desconto, troco uma ideia lá no direct, tá? Então me siga lá, arroba e nova léo. E lá eu sempre coloco à venda os produtos que eu faço review aqui no canal, tá? Um pouquinho mais barato do que o valor praticado no mercado, beleza? E o segundo recado é só para lembrar para vocês da minha planilha de cupons de desconto, que eu atualizo diariamente e o link está na descrição de todos os vídeos. É uma planilha online que sempre que você acessar ela, ela se atualiza automaticamente, tá? E são cupons da Banggood e só hoje foram mais de 100 cupons, tá? Que é uma das melhores lojas da China. Então antes de você comprar, você pega seu cupom, já clica o link lá, já cai direto no produto e compra, claro, né? Com um desconto. Então vamos lá, motivo número 1 para a privatização dos correios. Corrupção. Realmente nos últimos anos, né? Nos últimos 15 anos, mais ou menos, os correios, eles tiveram em vários e vários casos de corrupção. Para quem não lembra, o Mensalão, que foi um dos maiores casos de corrupção da história do país, ele começou nos correios, tá? 15 anos atrás. E se a gente somar os casos de corrupção com os prejuízos que tiveram no fundo de pensão dos trabalhadores, né? Com aquele dinheiro que eles vão receber quando aposentar, que eles contribuem todo mês, se a gente somar, dá bilhões e bilhões de reais. Passa dos 7 bilhões fácil, tá? Isso, corrupção com os prejuízos lá do fundo, né? Que o fundo, eles investiram aí em empresas podres, né? E perdeu muito dinheiro. Então é papo aí de bilhões de reais de prejuízos dos correios. Então tudo isso entra aqui dentro da parte de corrupção, que é um dos principais pontos de quem é a favor da privatização dos correios. Então um dos principais argumentos é que se tirar a empresa da mão do governo, vai diminuir aí, né? Eles esperam que drasticamente a quantidade de corrupção na empresa, né? A gente acredita que não deve acabar 100% porque tem empresa privada que tem contrato com o governo que acaba tendo corrupção também, mas só por ela não estar com o governo tomando conta, já deve diminuir bastante esses casos. Segundo motivo para a privatização dos correios, má gestão. Por quê? Porque os correios acabam sendo geridos aí por políticos, né? Teve uma época que praticamente todos os gerentes, os diretores, os cargos mais altos, presidente, vice-presidente, eles eram políticos, ou seja, os caras não eram técnicos ali que poderiam contribuir positivamente com a empresa, né? Eram todos políticos indicados. Aí chegavam lá, os caras eram políticos que tocavam a empresa que girava ali bilhões de reais por ano, né? Então isso é muito complicado. Teve uma época que hoje em dia diminuiu bastante, né? Esses cargos políticos lá no comando, mas teve uma época que teve demais, tanto é que foi uma das épocas também que a empresa teve mais prejuízo. E também o governo chegou em determinadas épocas a utilizar o caixa dos correios para financiar o próprio governo. Então virava meio que uma bagunça ali com a grana da estatal Correios, né? Terceiro motivo para privatização, ineficiência. Então a gente fala aqui da quantidade de atrasos, né? Que quase todo mundo já passou, extravio, roubos, furtos nas mercadorias, a mercadoria chegar toda deteriorada, né? Então a quantidade de reclamações dos correios realmente é incontável. Aí tem alguns dados aqui, ó, o mais recente que foi de 2011 a 2016, foram mais de 200 milhões de reais pagos em indenizações, né? De atrasos, de furtos. E esse número foi uma crescente, né? Ainda não tem um dos números mais recentes, mas é um número muito expressivo. E também teve o número de 2018, que a cada 7 minutos uma encomenda era roubada no Rio de Janeiro. Então é uma loucura isso aí, né? E mesmo com os correios tendo monopólio na entrega de cartas e isenção em vários impostos, né? Que as empresas privadas não têm. E mesmo assim, ainda acontece isso tudo que a gente está falando aqui. E o serviço é considerado por muitos aí ineficiente e ruim. Ou seja, ele tem algumas vantagens que era pra ele estar bem na frente, né? Só que mesmo assim ele acaba sendo empresa ineficiente. Quarto motivo é a tendência de privatização. Que de alguns anos pra cá, alguns países vêm privatizando aí os seus correios, né? Tem dois exemplos aí que são mais conhecidos, que é a Alemanha e Portugal. E nesses dois casos, eles buscaram aí geração de caixa e melhor eficiência nos serviços prestados. Então a gente tem esses exemplos aí que a gente pode estudar, né? Já tem algum tempo já que eles fizeram isso e pode ser analisado o que que foi bom, o que que não foi, né? Obviamente adaptando aí a nossa realidade, né? E o quinto e último motivo são as greves, galera. Nos últimos 10 anos foram 9 greves gerais dos correios. Média aí mais ou menos de um mês que eles ficam parados e trazem aí prejuízos incalculáveis, né? Fora a dor de cabeça de atraso, né? Acho que todo mundo nessa época acaba tendo mercadorias atrasadas. Às vezes são mercadorias aí que são essenciais, né? Então é muito complicado essas greves que acontecem em empresas públicas, né? Então agora eu quero que vocês falem nos comentários o que vocês acharam desses 5 motivos. E se eu esqueci algum, pode falar aí, tá? E se vocês concordam com esses motivos. E aguarde que em breve vai sair o vídeo dos 5 motivos contra a privatização dos correios. E se você não for inscrito, se inscreve no canal pra não perder esse vídeo. E mais uma vez eu peço, me siga no Instagram, arroba e nova leu, vamos trocar uma ideia lá no direct. Compartilha esse vídeo com os amigos pra eles também ficarem sabendo aí desses motivos, né? Dessas argumentações a favor da privatização, né? Esse assunto tá tão em alta atualmente, tá? Pessoal, deixa um like se você gostou desse vídeo. Muito obrigado, valeu e tchau!